O Sistema A Cidade é um câncer, um alívio, uma ferida A TV, puro consumido desse mundo Delizões do capitalismo Gritos, gritos do silêncio De povos massacrados tem um alento Pássaro, preso na gaiola Canta uma canção sem ver o mundo lá fora O amor, coisa inexistente O importante é o momento que passa em sua mente Alguém foi impedido, impedido de nascer Abortado bruscamente, sem poder viver Pessoas, ocultando a verdade Mostrando suas garras com falsidade Dizendo, dizendo eu te amo Apunhalando pelas costas com toda a maldade Dogma, o dogma divino Criou o homem no seu destino Nem por isso, nós podemos prever O destino da criança que ainda vai nascer São os gritos, os gritos A cidade que consome as pessoas Sem raça nem idade São os gritos, os gritos do silêncio Ver pessoas massacradas sem um aleitor O amor, coisa inexistente O importante é o momento que passa em sua mente Alguém foi impedido, impedido de nascer Abortado bruscamente, sem poder viver Pessoas, ocultando a verdade Mostrando suas garras com falsidade Dizendo, dizendo eu te amo Apunhalando pelas costas com toda a maldade O dogma, o dogma divino Criou o homem no seu destino Nem por isso, nós podemos prever O destino da criança que ainda vai nascer São os gritos, os gritos Os gritos da cidade que consome as pessoas Sem raça nem idade São os gritos, os gritos do silêncio Ver pessoas massacradas sem um aleitor Os gritos do silêncio Os gritos do silêncio O som dos gritos do silêncio Obrigado.